Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre remoção de tatuagem que é algo que nós fazemos muito aqui na clínica e eu quero explicar algumas coisas aqui pra vocês sobre como funciona esse procedimento O primeiro passo é avaliar como que está essa tatuagem Algumas tatuagens elas são amadoras e outras profissionais As amadoras elas são mais fáceis de remover porque o pigmento ele é mais leve Provavelmente quando faz uma tatuagem amadora Geralmente só tem ali o carbono naquele pigmento E quando a gente tem mais sais de transição como em uma tatuagem profissional por exemplo Essa tatuagem ela pode demorar mais pra sair Existe também um outro fator que vai colaborar que é o sistema imunológico Vai colaborar tanto com a remoção pra remoção ser mais rápida quanto mais lenta Se o sistema imunológico for muito bom aquela pessoa que pega pouca gripe A gente já sabe que tem, deduz, tem o sistema imunológico mais rápido pra reagir, pra fagocitar esse pigmento E aqui na clínica a gente utiliza o laser espectra que é esse daqui da empresa Lutronic que a gente considera uma das melhores pra remoção de tatuagem pela pureza óptica que ele tem Ele é um laser de 4 segundos Isso significa que ele tem uma afinidade muito grande pelo cromóforo alfa que vai ser o pigmento da tatuagem Ele pode ser usado pra remoção de tatuagem remoção de micropigmentação A gente gosta bastante desse laser Aqui, por exemplo, tem uma ponteira de 1.064 nanômetros Quando a gente muda aqui a programação do laser ele pode agir em 532 nanômetros Então é metade desse comprimento de onda 1.064 a gente usa em tatuagens escuras Por exemplo, preto, marrom E já a 532 tem mais uma afinidade com pigmento vermelho pigmento verde E existe algumas ponteiras que tem também no espectro que são chamadas ponteiras de corante São essas daqui que vem à parte São ponteiras com pulso bem mais elevado Então normalmente se é uma tatuagem que tem pigmento laranja pigmento ciano, que é aquele azul ciano vai ser um pouco mais caro pra remover e vai demorar um pouquinho mais comparando com a tatuagem preta As pretas são as mais fáceis As coloridas vão tendo um nível de complexidade um pouco maior mas também é possível remover Então essas daqui são, por exemplo, ponteira de corante essa daqui ela tem 585 nanômetros que é a ponteira gold e nós temos também uma outra ponteira essa ponteira aqui que é a ponteira 650 nanômetros Tatuagens, por exemplo, em pessoas que tem fototipo mais baixo pessoas mais brancas elas acabam sendo mais seguras pra remover a gente consegue usar aí uma potência maior um joule maior de energia se for necessário e já uma pessoa que tem fototipo mais alto uma pessoa mais bonina precisa ter um pouco mais de cautela aí na entrega dessa energia Nós temos esse aparelho aqui que é o Fredo é um jato gelado a menos 5 graus que vai ajudar no momento da aplicação da remoção de tatuagem a gente aplica esse jato gelado pra diminuir a dor Se é uma pessoa muito sensível geralmente a gente usa anestésico injetável coloca, aplica alguns pontinhos de vidrocaína e vai amortecer bastante e fica o procedimento bem mais confortável mas esses recursos pra amenizar a dor fazem toda a diferença na remoção da tatuagem Número de sessões vai depender como eu disse pra vocês o tipo de tatuagem o pigmento que foi utilizado se essa pessoa tem um sistema imunológico bom então são muitas variáveis tem pessoas que fazem duas emoções, três emoções e já saem ou às vezes até uma se for uma tatuagem amadora uma sessão mas algumas tatuagens elas são mais complexas e vai demorar um pouco mais tem pessoas que às vezes pode levar até dois anos fazendo esse processo porque a gente precisa dar um intervalo de tempo o intervalo de tempo delas precisam ser em média de 60 dias se for remoção de micro pode ser um pouquinho menos que é a micro pigmentação a pele do rosto ela tem uma regeneração mais rápida mas quando é remoção de tatuagem mesmo o mínimo aí de intervalo de tempo é 60 dias mais ou menos se tiver no final da tatuagem já bem clarinha a tatuagem a gente espera um pouquinho mais pode esperar até 3, 4 meses pra fazer a remoção eu vou compartilhar aqui com vocês uma cliente que ela tá na quarta sessão hoje eu filmei pra vocês verem como funciona o processo em alguns casos a gente coloca o laser herbe na sequência se precisar se for uma tatuagem muito finalzinho aí de remoção e a gente pode aplicar o laser herbe que é um outro tipo de laser que vai ter uma absorção muito grande em água com o tecido é um outro tipo de laser Obrigado.